Um homem Não chora Estou nesse caso meu amigo Pois aconteceu comigo O golpe da traição Um homem Quando a mulher resolve dar o fora Não chora Não chora Desde que o mundo existe se ouve falar Que os olhos são para ver Não são feitos pra chorar Quando a mulher vai embora Um homem não perde a razão Mantém a cabeça erguida E a mágoa no coração Um homem Quando a mulher resolve dar o fora Não chora Oi, não chora Estou nesse caso meu amigo Pois aconteceu comigo O golpe da traição Um homem Quando a mulher resolve dar o fora Não chora Oi, não chora Desde que o mundo existe se ouve falar Que os olhos são para ver Não são feitos pra chorar Quando a mulher vai embora Um homem não perde a razão Mantém a cabeça erguida E a mágoa no coração Um homem Quando a mulher resolve dar o fora Não chora Oi, não chora Não chora Oi, não chora Não chora Não, não, não chora Não chora Oi, não chora Não, não chora Não, não chora